Então gente, estou por aqui já, a TVWS é na pega de boi por aqui, filmando aqui a toda a vaquerama, toda a pega de boi, a turma de vaqueiro e daqui a pouquinho vou jogar no bar aí gente, porque aqui não tem internet, vou ter que ir ali pra cima pro alto pra botar isso já já no ar, beleza? Então gente, passando aqui, filmando, conseguindo mostrando, daqui a pouquinho tem aí o almoço dos vaqueiros, né? É duas horas, é a soltura da novia, dois e meia os vaqueiros, aí também, e lá pra mais tarde aí tem o Gabrielzinho, o cantor, tem o Giovanni Silva e Rodrigo Sonado. Então pessoal, voando aqui a vaquerama, mostrando pra vocês o movimento, pessoal se ajeitando aí, chegando, pra daqui a pouco rolar muita festa, daqui a pouco aqui na Fazenda Uruguai. E lembrando só que a organização da festa aqui é Linde Neide e Francineide, que está organizando a pega de boi, beleza pessoal? É elas aí que estão organizando toda a pega de boi aqui do sítio Uruguai. Então, tá aí, aqui ela aí, ó, passando aqui seu cirlé por aqui, ó, que a gente voa, minha vida também, ela filmar aí, passando aqui, tem Chico aqui, ó. Mano, eles sobram, festa aí, fãs, ó. Mano, eles sobram, festa aí, fãs, ó. Mano, eles sobram, festa aí, fãs, ó. Mano, eles sobram, fãs, ó. Tô aqui, dando-lhe aí, fãs, 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 fãs